Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo você aprenderá de forma simples e prática a como baixar e instalar o aplicativo Livelo, juntar e trocar pontos no celular. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu já estou na minha área de trabalho e nós vamos estar acessando agora o aplicativo Play Store. Você vai entrar, entramos aqui e vamos digitar Livelo. Essa é a primeira opção que apareceu, a gente clica. Aqui tem um vídeo de autoajuda explicando como funciona, né? Basicamente aqui você vai ganhar pontos com os seus cartões de crédito, né? Que conta cartão do Brasil, Bradesco, Bradesco Seguro e outros. Com esses pontos você pode estar comprando produtos, né? Ou usando para viagens com cashback, tá bom? Ó, aqui a avaliação desse aplicativo, ele é de 3,6 estrelas, classificação dele é livre e ele tem mais de 5 milhões de downloads. Tem algumas imagens, né? Com seus pontos, aqui você pode estar comprando produtos, mesmo de lojas que você conhece, né? Adquirindo ali parceiros, né? Ou programas de viagem. Ou aqui, por exemplo, 30 mil pontos. Aqui tem as opções de trocas, né? Quanto você quer, o que você quer trocar, os produtos, tá? Usando ali os seus cartões de crédito, tá bom? Você pode fazer viagens nacionais. Aqui você pode estar transferindo os seus pontos para companhias aéreas. Aqui, né, ele não pede seu número para enviar SMS e você não precisa enviar informações bancárias ou saldos de pontos, tá? É bem tranquilo esse aplicativo. Vamos estar baixando aqui pra gente ver como é que ele funciona aqui dentro, tá bom? Você vai vir aqui em instalar. Pronto, pessoal, foi bem rapidinho. Vamos estar aqui abrindo. Que ele tá informando, né? Que o novo menu, o que as opções que tem. Vou colocar aqui entendi. Ó, que você pode estar aqui, tá atualizando o aplicativo, né? Mas a gente já pode ver ali em cima que ele aparece criar conta ou entrar. Você pode estar criando sua conta, colocando os seus dados aqui de cadastro, tá? CPF, nome, criar uma senha. Pra você estar aqui tendo acesso ao aplicativo, né? Colocar os seus cartões aqui pra gerar sua pontuação mesmo, né? Que é a partir dos seus cartões que gera essa pontuação pra você estar comprando outros produtos aqui no aplicativo da Livelo, tá, pessoal? Ele está fazendo aqui uma atualização. Vamos aguardar. Ó, prontinho. Inclusive, aqui ele tem a parceria com o Smiles, né? Smiles. Ó, tem a validade de pontos, né? Você pode ganhar até 90% de bônus. Transferir seus pontos. Aproveite o Clube Livelo. São várias promoções aqui, ó. Aqui já aparecem algumas opções de produtos, né? E suas pontuações que você pode estar aqui utilizando. Ó, aqui tem recarregue seu celular. Que interessante. Usando as operadoras, né? A partir de tantos pontos você consegue estar recarregando o seu aparelho celular. Tem aqui a categoria, né? Se você quer a categoria de casa, esporte, lazer, tecnologia. Aqui tem todos os produtos que você pode estar utilizando. Viagens, doações. Clube Livelo, né? Que é um valor já que você vai pagar ali pra adquirir mais pontos. Ó, bem interessante. É bem completo. É um aplicativo. Aqui tem todas as informações. Nem me cadastrei, né? Nem me inscrevi aqui. E ele já tá aparecendo pra mim essas informações. Vamos criar uma conta aqui. Vamos entrar e criar uma conta pra gente ver. As informações que ele está pedindo aqui, basicamente. É o CPF, o e-mail, o telefone, o nome completo, né? E data de nascimento. Preenchendo isso, você vai criar a senha. E você já está ali cadastrado no aplicativo Livelo. Pra você poder estar ali fazendo compras com seus pontos, tá, pessoal? É um aplicativo muito interessante pra você que gosta ali, né? De deixar ali rolando, acumulando, né? Seus pontos a partir dos seus cartões de crédito. Você consegue comprar, além de produtos, né? Fazer essa questão das milhas, né? Pra você estar aí conseguindo descontos em viagens, tá? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já conhece esse aplicativo da Livelo, já utilizou, coloca aqui pra gente nos comentários. Pra outras pessoas também conhecerem a sua experiência, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo e que tenha te ajudado. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho de notificação também. E obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!